Logo, logo, estreia a nova novela da Sete com o texto de Valsir Carrasco, direção de Jorginho e Fernando, Sete Pecados. Já pelo nome dá pra sacar que a trama promete, né? A começar pelo casal Giovanna Antonelli e Reinaldo Janequini. Essa é uma oportunidade tão boa assim. Será que não dá pra experimentar? Roubar essa não vai. A gente tá acompanhando hoje as gravações de algumas cenas que tão rolando no Parque Bulemar, que é um parque lindíssimo aqui no bairro do Morumbi, em São Paulo. O estudante é um taxista, ele é do bem, ele tem a mulher dele que é linda, que ele adora, enfim. Tô tentando fazer ele com muito humor e também humano, né? Eu acho que ninguém é só bonzinho. Eu acho que todo mundo tem que dar uma sujada, porque a gente também se irrita, a gente também às vezes tem maus pensamentos, ou a gente às vezes fica realmente de mau humor. O Dante é o verdadeiro Boa Praça. O cara tem mais virtudes do que pecados. Ele é casado com Clarice, personagem da Giovanna Antonelli. A Clarice, ela tá... ela é normal, né? Ela é normal. Ela, né, qualquer pessoa pode ser a Clarice. Ela tem uma coisa popular, reza a família. Mais do que tudo, a gente tem uma coisa, né, no nosso núcleo de família muito bacana e unido. Tem dois filhotes que estão representados aqui. É, mas a vidinha apacata desse casal vai sofrer várias turbulências provocadas, inclusive, pela personagem da Elisabeth Savala. A Rebeca, que é uma mulher vaidosíssima, mãe da Beatriz, personagem da Priscila Fantin, que é completamente apaixonada pelo Dante. Ela está apaixonada por você, Dante. Apaixonada. Apaixonada. A gente tem uma bela comédia pela frente. A gente tem uma bela comédia pela frente.